Mais um show do Gozendia no ar. Eu sou o Gozendia e hoje para falar de uma notícia que parou o mundo do Tokusatsu nos últimos dias. Jaspel e seus amigos podem voltar para TV. De acordo com o site Legião dos Heróis, Jaspel e seus amigos podem voltar para TV aberta. A notícia causou um rebolismo e foi compartilhada em diversos grupos do Facebook, WhatsApp, entre outras redes sociais por aí. A notícia diz assim, Jaspel série de Tokusatsu poderá voltar para TV junto de outros títulos clássicos. A Jbox informou que a Sato Company, empresa responsável pela distribuição de algumas séries de Tokusatsu no Brasil, está em negociações para distribuir títulos como Jaspel, Jiraiya, Changeman, Jiban, National Kid e Flashman para emissoras de TV e serviços de streaming. A novidade surgiu após o canal do YouTube Tokusatsu TV, oficial da Sato, parar suas atividades, que consistiam em disponibilizar episódios das séries supracitadas, informando que a pausa é necessária para não ocorrerem complicações na negociação entre a Sato e seus possíveis compradores. O próprio Jbox já noticiou que a Sato Company chegou a negociar suas séries clássicas com a Netflix, embora um acordo financeiro não tenha sido alcançado entre ambas as partes. Então, vamos lá. Primeiro ponto, desde quando eu me entendo por gente, eu escuto que TVs abertas vão exibir Tokusatsu. Desde quando a manchete acabou, sempre tem um rumor. Todo ano tem um rumor diferente de que essas séries vão ser exibidas na TV aberta. Desista! Desista dos seus sonhos, não sonhos de vida. Desista deste sonho de Jasper e seus amigos estarem na TV aberta, porque nunca mais estarão. Eu digo isso porque não tem como viabilizar esse tipo de projeto. São vários aspectos que deixam isso complicado e vários aspectos que fazem essa notícia voltar, voltar e voltar. Eu não vou dizer que a Sato não procura isso, porque realmente a Sato deve procurar isso. Porque ela tem o direito das séries e ela quer vender essas séries. Ela quer ganhar um cash com essas séries. Só que isso é totalmente inviável. Primeiro que não temos mais programas infantis na TV aberta. As crianças atualmente não consomem mais séries em TV aberta. Hoje a TV fechada é mais fácil para muitas pessoas. Então é muito mais interessante você investir em séries infantis numa TV fechada. Em um canal, por exemplo, Cartoon Network, que exibe apenas programas infantis, do que tirar um bloco da TV aberta para colocar séries infantis. Prova disso que perdemos a TV Globinho na Rede Globo para ter o programa da Fátima Bernardes. O SBT ainda exibe programas infantis no Bom Dia e Companhia. Mas não é do interesse do SBT exibir Tokusatsu e principalmente essas séries antigas. Aprenda uma coisa. O seu tempo passou. Jaspion, Changema e Flashma causam uma nostalgia em você. Apenas isso. Nostalgia. Essa série não será agradável para as crianças de hoje. Uma série agradável para as crianças de hoje são as séries em exibição no Japão. E às vezes nem essas mesmo. Porque Power Rangers já está aí. Power Rangers já está aí para fazer o seu trabalho com as crianças ocidentais. E você, fã de Tokusatsu, não vai parar o seu tempo para assistir uma série que você já assistiu. Ah, voltou a passar giraia na Globo. Eu vou assistir. Você não vai assistir. Você não vai assistir porque você não tem tempo. Às vezes o horário que está em exibição você está trabalhando. Você pode ainda, talvez, assistir, se tiver em casa, um episódio. Mas você não vai assistir tudo de novo porque você já tem essas séries. Você já assistiu ela. Então você não vai ser um consumidor desses produtos. O enredo abordado nessas séries são enredos interessantes para a década de 80 e 90. Hoje são séries que não funcionam. A mecânica da série não é a mecânica que as crianças de hoje vão assistir. Então as pessoas, os empresários envolvidos aí na exibição de séries, que compram séries para colocar nas emissoras, vão ver que isso não é viável e não é rentável. Então não vai existir. Streaming também é a mesma coisa porque a série já foi exibida. O cara não vai consumir no streaming. Por exemplo, a Netflix, ela não vai ter interesse nessas séries porque a pessoa já assistiu ela. Então ela não vai assistir todos os episódios. Não vai consumir, por exemplo, como Stranger Things, séries que são da Netflix, que tem um apelo visual interessante. Ou séries que ela mesma compra e que as pessoas assistem em maratona e pegam todos os episódios de uma vez para assistir. Não funciona porque é algo muito antigo e que as pessoas, digo mais uma vez, já assistiram. Esse reboliço vai continuar. E eu digo mais, o ano que vem vai ter uma notícia parecida com essa. Podem aguardar, podem esperar aí que o ano que vem vai ter uma notícia de que já as pessoas amigos estarão sendo exibidos em um canal de TV aberto. Esse rumor, essa fofoquinha nunca vai acabar. Se você quer assistir Tokusakus, se você quiser assistir as suas séries antigas, adquira esse material, guarde na sua casa. Quando você tiver a nostalgia e a saudade, você vai lá e assiste. Porque na TV você não verá isso. Se quer as séries novas, se quer acompanhar os Tokusakus novos, procure adquirir essas séries na internet. E aí é bem fácil, você faz uma pesquisa rápida e você encontra os episódios para assistir. Nós do Senpul assistimos as séries novas. Temos um Senpulcast quinzenal sempre dessas séries novas. Não todas as edições são dessas séries. A gente sempre faz um Senpulcast no início e faz um no final da série com as considerações. Tem sempre um vídeo interessante do show do Mozendia aqui sobre essas séries. Então procure-as e divirta-se, divirta-se com os Tokusakus novos e esqueça o passado. O passado foi bom, mas ele passou. Não viva na bolha, na bolha onde apenas o Kamen Rider Black é o melhor. A bolha onde as séries que você assistiu na manchete são as melhores e as outras são piores. Esqueça isso e vamos viver o presente e buscar o futuro. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar aqui embaixo o seu comentário sobre este rumor que aflige as pessoas, fãs de Tokusakus, de todo mundo e principalmente do Brasil que sempre falam a mesma coisa. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e deixar o seu like marotão, beleza? Um beijo e vamo que vamo! Tchau! Tchau!